O que é isso? O resultado dos primeiros envelopes que foram abertos aqui no consórcio Maracanã, saiu hoje as informações e eu vou falar com vocês aqui para poder deixar vocês à par disso tudo. Foi feita uma avaliação e nessa avaliação foi dado pontos pela disponibilidade de datas para os jogos. Perdão. Então vamos aqui falar da pontuação. Primeiro vamos exibir aqui o que falou o governo sobre a questão do Flamengo. Vou pegar, vou só se aproximar até um pouquinho mais aqui para poder ver melhor. A licitante apresenta documentos comprobatórios de que é detentor do consórcio de 38 datas com o Clube de Regaços Flamengo e 39 com o Fluminense Futebol Clube, perfazendo um total de 77 datas de competições listadas no item 12.4 do edital. Bem, então vamos lá agora e vamos analisar. O que são esses jogos aqui? Vamos falar do Flamengo, né? São 19 datas do campeonato da Série A do Flamengo, 8 datas do estadual, 6 datas da Libertadores e 5 datas da Copa do Brasil. Aí o Fluminense, 19 datas do Brasil e uma data da Recopa do Fluminense. Agora vamos passar aqui e vamos ver o que que falaram em relação ao consórcio Vasco da Abitura. Novamente eu vou chegar mais próximo aqui. Vou até abrir uma outra imagem que eu tenho aqui que está melhor para eu ler. Perdão mais uma vez. Apresentado documentos comprobatórios que é detentor do consórcio de 34 datas do Clube de Regaços de Vasco da Gama, pertencentes a competições listadas no item 12.4 do edital. No que se refere ao clube Santos Futebol Clube e Bruto Futebol Clube, forçoso reconhecer que as mesmas não prestam a cumprir a exigência editalícia, uma vez que se tratam de entidades de práticas de futebol sediadas em outros estados da federação. E tal condições impõe implicação das restrições prescritas em regulamento próprio da Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF, notadamente na Regulação Geral de Esportes, artigos 14 e 23, que textualmente reconhece como excepcional a transferência de uma partida de futebol, tanto de campo de jogo como de união federativa, ou seja, o estado. Aqui o clube está federativamente vinculado. No caso presente, mesmo em condições excepcionais, tais datas ofertadas necessitavam, para tanto, ter o Maracanã como sede de autorização expressa da CBF e das respectivas federações mentoras dos clubes respectivos, a saber, Federação Paulista e Federação Catarinense. Por isso, as datas, embora ofertadas, não podem ser livremente dispostas pelos clubes e a eventual contabilização estaria ferindo flagrantemente para a cede edital, no qual, relembrem-se, as datas servem para garantir a prioridade do Estado como palco de futebol, tá? Então, é isso aí que falou em relação ao consórcio Vasco e da Vitória, né? Vou dar mais um aqui, ó. Ele ofereceu 34 do Vasco, né, que são 19 do Brasileiro, 8 datas do Estadual e 7 datas da Copa Brasil, já que ele joga a fase preliminar. O Santos foi oferecido 19 datas da Série B, 9 datas do Estadual e 7 da Sul-Americana. Só que acontece, como que ele vai oferecer todas as 19 datas do Brasileiro? E como disse ali na resposta para qualificar os contos, pô, o Santos está oferecendo todos os jogos do Brasileiro para jogar no Maracanã? Isso aí é inviável, porque é situação excepcional. A Federação Paulista e a CDF têm que autorizar isso aí. O Estadual mesmo é uma coisa. O Estadual de São Paulo, os caras vão jogar no Rio? Pô, vai também me autorizar que todos os jogos da Sul-Americana e que o Santos sejam jogados no Rio? É complicado. Já o Brusque, pode ser que eles consigam numa fase de prevenção, porque são apenas... Mas, mesmo assim, é complicado. Agora, por fim, vamos ver a resposta que eles deram para o Arena 360, que é, para quem não sabe, é o consórcio, né? Arena 360, perdão, é quem administra o Maré Garrigues. Aqui, aí, falou que não atende, né? Aqui, o licitante não apresenta nenhum documento comprobatório, que é detentor sozinho ou em consórcio, de datas de futebol a ser realizado no estádio. Aí, o outro aqui também não atende, não apresenta documento comprobatório, que é detentor sozinho de consórcio ou datas, realização de eventos oficiais, mobilidade esportiva, integrantes, ou não, do Programa Olímpico e do Ginásio Gilberto Carbosa Camaracanãzinho, né? Vou tirar aqui a... Vou tirar isso aqui. Então, foi por isso. E, com isso, o... Esse consórcio da... Esse consórcio RNGD, que é da Arena 360, ele foi desqualificado. Então, o que que acontece? Só está na briga o consórcio do Fla-Flu e o do Vasco com a W Toro. Chama consórcio Maracanã para todos. Ele deu 74 datas, só 34 foram validadas. O consórcio do Fla-Flu, ele é a... Além de representar 77 datas, ofertou 54 jogos do basquete, do Flamengo, do Ginásio, mais nove do... E mais nove do gol do Fluminense. O Edital, ele pede o mínimo de seis. Vamos ver o que que o... O do Vasco e o da W Toro ofereceu. Calma aí, minutinho, ó. Quem sabe é fácil, ó, amigo. Ó, logo, ó, bicho, ó. Ele ofereceu doze dados de jogo de futsal masculino e feminino, profissionais e amadores para o start, falando que poderia depois ter... Caso o time do Vasco estivesse aí na NBB, né? Também que está reativando o... Acho que já está, perdão. Mas também tem mais os... Mais os jogos do basquete que eles falaram que poderiam ser ofertados. Sobre a... A proposta do Vasco da W Toro, eles citam na proposta... O que, ali, falando que fizeram uma proposta para o Botafogo, mas só que o Botafogo recusou. Inclusive, isso é uma notícia hoje, que o Textor, né, que é o dono da safra do Botafogo, recusou. Um dos motivos seria a amizade que ele tem com o Rodolfo Landinho. Então, com isso, a gente pega que, com essa questão, caso não seja impugnada, o Flamengo está... A dupla Fla-Fu está praticamente com a mão ali no... Com a mão no... Para ganhar essa licitação. A licitação do Marcos do Canadá está praticamente resolvida, né? Como eu disse, se ativar alguma incuminação, que altere muito essa pontuação. Pelo digital, pouca diferença faz se a maior proposta financeira... A maior proposta financeira for substancialmente maior que a outra. Pelo digital, o que ele fala? Que a maior proposta, ela ganha 125 pontos. A segunda, 115. E a terceira, 105. Ou seja, mesmo que a proposta... O grupo da Arena 360, aquele consórcio já foi... Ele já foi desqualificado. Então, ele não vai nem disputar essa parte. Então, a disputa vai ficar entre o consórcio do Flamengo e Fluminense e o consórcio Vasco da Abitura. Vamos falar assim, porque fica mais fácil para todo mundo entender. Então, a primeira... Quem fizer a maior proposta ganha 125 pontos. A segunda, 115. E a terceira, 105. Com as notas... Com as notas atribuídas, né? Se elas permanecerem, o Flamengo e Fluminense, ele pode chegar no valor... Perdão, perdão que eu estou lendo aqui a informação. O que que pode acontecer? O mínimo de ponto que o Flamengo pode fazer seria 108.2, né? Como faz as contas aí. As contas, né? Já o... Já o consórcio do Vasco, o máximo que ele pode alcançar é 98.2. Então, não tem como ele ultrapassar o Flamengo. Lembrando que essa mínima, quando a gente está fazendo a conta, ele vai ter consideração de ele ficar em terceiro. Mas ele não vai ficar em terceiro. Ele vai ficar... Isso ele fica no... Em segundo até aumenta. Eu vou até botar para vocês aqui como que é a... Como que é a fórmula, né? Para vocês entenderem. A gente pega... Aquela... Essa nota que saiu hoje, ela é multiplicada por 0,6. Perdão. A nota... A nota da... E isso, por 0,6. E a nota da proposta é por 0,4. E... Ou seja, 0,6 é 60% e 0,4 é 40%. Aí você vai somar isso e vai dar a nota final. Tá? Aí eu acho que ficou bem claro. E... Ou seja, só reafirmando aqui. Se não tiver nenhuma mudança substancial nessa pontuação que foi divulgada hoje, Flamengo e Fluminense vão ganhar a licitação. Tá? Hoje, o que existe é uma TPU. É um termo... É um termo de permissão provisório. É uma sessão de tempo... Isso. Uma sessão de tempo provisório. É provisório. 180 dias. Inclusive, ela vence hoje. Deve ser prorrogada por mais 180 dias. E... O resultado da licitação deve sair até o final do mês de maio. Vai... Vai passar a concessão por 20 anos para o vencedor. E essa... Aí começa no começo do... ano que vem. Nessa TPU, o Flamengo, ele é... O concessionário. Ele que recebeu a concessão temporária. Essa permissão... Essa permissão temporária. E o Fluminense era interveniente e doente. Então, agora, ao que parece, saindo da licitação, Flamengo e Fluminense serão... Os... Serão os... Dois funcionários que terão direito de uso de permissão do... Do Maracanã. Bem, eu acho que é isso. Não tem muito mais para a gente falar. Desculpa aí que eu dei um brumadinho aí porque eu estava lendo algumas... Algumas situações. Aí o... Eu estou sem óculos. Aí tem hora que a vista dá uma falhada. Vou pedir para vocês que compartilhem esse vídeo. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo por volta de agora de meio dia e 45. Pode haver alguma mudança até a hora que ele for publicado. Que vai ser publicado por volta às 18 horas. Vou pedir para vocês que compartilhem esse vídeo. Quem gostou do vídeo se inscreva no canal. Deixe seu like. É importante para a gente poder cada vez mais ser recomendado para os amigos. E você que já é inscrito também, né? Não esqueça do like e compartilhe com os amigos para poder estar entendendo um pouco mais. Se você ficou com alguma dúvida claro que pode acontecer de você ficar... Até porque eu não sou um exímio do professor acho que não explico tão bem assim você pode deixar a sua dúvida aqui no comentário que eu se eu souber se eu souber a resposta com certeza eu vou eu vou te responder de imediato caso não vou procurar saber essa informação e vou te dar um retorno não vou deixar ninguém sem resposta tá? Vou terminando a live por aqui como eu gosto de terminar mais ou não perdão o vídeo é o costume vou terminando o vídeo por aqui como eu gosto de terminar minha filha ali sempre pede saudações beijos 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 beijos